Fala galera, novamente aqui no canal Fazendo React, mas vamos começar primeiro o link de descrição, é meu canal de rap mesmo, eu tenho um canal de rap de vocês, vai lá conferir, dá aquela força com a câmera conferindo, ajuda a nós a bater a meta de dois caras, temos uma essa meta, então só vai e confere, ajuda a nós a bater a meta desse cara. Vamos aqui para o canal do Sessão 4, 10 referências de Dragon Ball em desenho animado, Sessão 4 aqui, vamos ver? Já. Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4, e sabe quando tu está assistindo algum desenho animado ou qualquer outra obra e de repente observamos alguma referência ou homenagem a Dragon Ball? Pois é, a série galera é tão famosa que não só nos inspira, mas inspira outros criadores, e é por isso que veremos hoje as 10 referências de Dragon Ball em outras obras. Mas é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, e então se liga aí. Número 10, os padrinhos mágicos. Galera, no episódio chamado Caçadores de Canais, Timmy ganha um controle remoto mágico que coloca ele dentro da TV, e assim consegue viajar pelos canais. E um desses programas se chama Mahomushi, e aqui a gente vê várias referências a Dragon Ball. A primeira é o próprio Mahomushi, que lembra aí o Vegeta, inclusive está usando a armadura e o Scalter. Depois vemos aí o Timmy galera e a Vicky sendo colocados em um torneio de artes marciais, outra referência a Dragon Ball na verdade. E veja galera que a Vicky usa um traje que lembra o do Piccolo, e o Timmy usa um que lembra o do Kuririn, só que branco. Além disso galera, o Cosmo lança um ataque contra a arquibancada, da mesma forma que o Majin Vegeta fez na Saga Majin Buu. Outra coisa também galera, é que o narrador desse torneio também lembra o de Dragon Ball, pois é. Número 9, Jovem Titãs em Ação. Aqui galera, vemos três referências bem legais envolvendo o Robin. A primeira se encontra no episódio 29, chamado Estelar a Terrível. Aqui galera, a Estelar acaba com o compartimento de gel do Robin, e seu cabelo volta aos padrões de quando ele era assistente do Batman. Olha só, e na tentativa de mudar o seu penteado galera, vemos ele sacudir o cabelo, e um dos estilos mostrado é o do Goku em seu estado base. Sem contar que o cabelo dele padrão desse desenho, lembra também o do Vegeta. Além disso também galera, no episódio chamado Dia de São Patrício, Robin e sua equipe não estão em um dia de sorte, e vão atrás de um pote de moedas. E é então, que eles acabam encontrando junto ao pote, um doende verde, que desafia Robin em troca das moedas. E é então, que vemos acontecer uma luta estilo Dragon Ball, com direito a mudança de cor de cabelo, transformação, taiyoken e kamehameha. Outro momento, foi quando eles visitam o estúdio da Warner, e vemos aí no mural, Robin galera, transformado em Super Saiyajin. Galera, no episódio Frio e Fogo, Finn faz o Regelado e a Princesa de Fogo brigarem, e pra isso, ele escreve cartas de ofensas, e entrega para ambos como se eles estivessem feito aquilo, a fim de causar uma grande confusão. E não deu outra, tá? O mais interessante galera, é que essa briga aérea, é uma clara referência nas lutas que vemos em Dragon Ball. Inclusive, a Princesa de Fogo, lança uma espécie de kamehameha, e o Rei Gelado também, lança o seu ataque. O que nos faz lembrar, daquela disputa de poder, entre o Goku e o Vegeta, que vimos aí, na saga Saiyajins. Número 7, Os Simpsons. Esse desenho galera, é conhecido, por fazer várias referências, homenagens, e paródias, e até mesmo previsões, de muitos acontecimentos. E essa referência aqui, é bem específica, porque só vemos na versão latina, pois é. Homer e sua família, estão trabalhando na indústria de pescados Osaka, depois de perderem todo o seu dinheiro. E num dado momento, a TV mostra, um peixe cantando, a música de lealdade da empresa, que por sinal, é muito engraçada. A faca entra, as tripas saem, é pra isso que serve o complexo piscatório de Osaka. Ai, ai, fui! E é então, que Homer fala. Que veio canta? Que nois Dragon Ball, seita? Na versão brasileira, ele diz algo como, isso é um saco, poderia estar passando algo melhor. Número 6, Gumball. Cara, o incrível mundo de Gumball, também é um desenho repleto de referências. E claro que não poderia faltar, Dragon Ball, na verdade. E existem dois momentos muito legais, que a homenagem fica bem evidente. Primeiro, quando Gumball diz que vai se transformar em Super Saiyajin, e começa a gritar no meio da escola, tentando fazer a transformação. Mas galera, ele só consegue mesmo, é fazer o seu rabo crescer. Depois, já na quarta temporada, Gumball não gosta que os outros alunos fiquem implicando com sua irmã. E diz que vai ajudar ela a resolver essa situação. E é nesse momento, que ele se transforma no Super Saiyajin, em uma cena muito parecida, com a fase 2 do Gohan. Diz aí! Número 5, Turma do Bairro. Cara, essa talvez, seja a referência mais legal, porque eles nem disfarçaram. Nesse episódio, o número 4, usa a sua imaginação, e relata uma história, onde ele, como um Super Saiyajin, tem que lutar com uma criatura de 5 cabeças, que claramente faz referência ao Frieza. Pois é. Um combate, galera, com direito, a Kamehameha de chiclete, Frieza ficando gigante, e também, o Super Saiyajin nível 3. Número 4, Billy e Mandy. Aqui, galera, a referência, já começa no título do episódio. Chicken Ball Z. Mandy entra em um torneio de artes marciais, após consumir a bola de frango, que deu a ela uma habilidade sobrenatural. Inclusive, seu cabelo muda, o que faz lembrar a transformação de Super Saiyajin. No torneio, ela derrota todos os adversários, até que Billy aparece, possuindo também as habilidades de Mandy. E eles começam, galera, uma batalha feroz, estilo Dragon Ball. E com direito, a transformação. Olha só. Número 3, Rick e Mori. Galera, no episódio 8 da terceira temporada, intitulado como Os Sopradores Mentais de Mori, Vemos aí uma nave que lembra muito aquelas cápsulas espaciais que os Saiyajins viajavam pelo universo. Além disso, Rick e Mori aparecem vestidos em um traje que lembra muito aqueles de batalhas usados pelo exército de Frieza. Pois é. Número 2, Paradise. Essa galera é uma série policial da Netflix. E pela primeira vez, faz uma referência ao Super Saiyajin Blue de Dragon Ball Super. No episódio em questão, eles fazem uma reimaginação de como Kevin, o policial, prendeu Dusty Marlon. Como se isso estivesse acontecido no Japão. Veja que Kevin se transforma no Super Saiyajin Blue. Se defende de balas com a mão, lança um Kamehameha e luta ao estilo de Dragon Ball. E ainda por cima, galera, faz uma sátira no final, como se fosse aí a Ribriane. Pois é. Número 1, Steven Universe. Esse galera é outro desenho que está repleto de referências. E algumas bem legais, tá? Veja só. Quando o Pancita, que faz parte da equipe de Rubis, se choca contra a Terra, ela cai ao estilo do Yantia quando morre pela Kili Saibaman. Com direito à cratera e também posição igual. Em outro momento, galera, vemos a ametista flutuando em uma nuvem voadora. Que nesse caso, a diferença é que essa nuvem dela é branca e não amarela como em Dragon Ball. Em outra cena no hospital, vemos aí um registro na parede que está escrito Doutor Gero e Paciente Número 20. Que nem precisa de explicação, não é verdade? Bom, pessoal, esse foi o vídeo e espero que tenha gostado. Me conta aqui outras obras que Dragon Ball foi homenageado que deixei de citar nesse vídeo, ok? Quem sabe aí teremos uma parte 2, olha só. E claro, não esqueça do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tá aí, galera, só anime. Tem uns que eu não vi, tem uns que eu não conheço, né? Tipo esse último aqui, mas muito bom, né, cara? Dragon Ball é referência para muitos desenhos e animes. Então é isso, pô. Dragon Ball é Dragon Ball, pô. E não esquece de me inscrever no meu canal de rap, lá, confere, aquela coisa que eu não vou conferir. Ajuda-nos a bater a meta dos caixões. Temos uma essa meta, então, só vai e confere, tá bom? Daliu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.